Salve, salve, salve meu Belo Horizonte, meu deslumbramento. Aqui quem tá falando é Maurício Tizumba. Aí, ó, pra todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Itatiaia, meu Belo Horizonte tá fazendo 124 anos. Então tô aqui pra comemorar e falar que eu amo, mas eu amo essa cidade, amo muito. E especialmente o Mercado Central, que é um lugar de diversidade, que lá vai gente de tudo quanto é credo, de tudo quanto é cor, e as pessoas ali se misturam. Então, por isso, o Mercado Central, pra mim, é um verdadeiro símbolo, assim, de igualdade na nossa cidade, né? Eu trabalhei ali no Mercado Central, na década de 70, no mercado, no rei da feijoada, do meu saudoso João Dias, que Deus o tenha, né? Trabalhei ali vendendo ingredientes de feijoada na loja dele lá. Então, eu acho que Belo Horizonte é uma cidade linda, maravilhosa, que eu amo, apesar de ser racista, mas eu amo ela assim mesmo, né? Então, viva a nossa diversidade, viva Belo Horizonte, são esses 124 anos e que venham outros tantos. Muito obrigado, meu Belo Horizonte! Belo Horizonte!